Está começando Flins Arcade Fala galera, bem vindos ao Flins Arcade número 47 Eu sou o Alan, estou aqui com o Márcio Olá Com o Vitor Country roads, take me home to the place I belong Com o Xande Opa E com o Marcelo Eu não sei o que foi pior, as rolas do Soul Calibur ele cantando Os dois Country roads é muito... Chama, fala galera Olha como deu um pico bonito de áudio ali no ouvido do nosso amigo Alan Estamos aqui mais uma semana Depois uma gronde É, diarreia Mas é isso, agora todo mundo está de boa, está melhor Todo mundo está hidratado, muito obrigado pelo baseado E é só alegria E o Xande, as notícias que o Loco ia dar Eu acho que é as rolas do Soul Calibur ganha Soul Calibur 6 e uma audição de personagem E o Xande pode dar essa notícia porque ele é isso, né Nossa, fantástico Hoje então não teremos notícia maluca Acho que a notícia mais louca da semana foi, tipo, além do... Hoje ter transado com cinco acompanhantes E, assim, não ter tomado um Cialis, ser precavido antes Eu acho que nada assim mais bate, assim Mano, é só se olhar as eleições BR, não tem coisa mais louca Ó, vou resumir O Xande chamou o Soldadinho de Araque Que as pessoas vão entender O Soldadinho de Araque Chamou o Andradas de marmita de bandeira Marmita de corrupto preso Ô, eu juro por Deus Mas nem no Big Brother tem uma discussão assim, irmão Tá bom, né, essas eleições? Tá pra caralho Essas eleições estão malucas Tá muito da hora Sério Calma aí, vocês só querem um podcast falar sobre terror E vão falar de política Eu sei que é quase a mesma coisa, mas... Tipo... Sim, é que tá na parte das notícias malucas É que antes de as... Mas... Fala aí, notícias malucas pra fazer um... São as notícias malucas! É, são elas a introdução! Beleza, vou clipar aí se fazer uma introduçãozinha Aí fica um quadro, Fico E traduzir em mim Opa Mas é isso, então como o Xande já adiantou aqui Vamos falar hoje sobre filmes de terror Mais anos de filme de terror Vamos pros e-mails, né? Vamos pros e-mails Não sou a terrorista Não sou a terrorista Só antes, eu acho que a gente deve uma explicação melhor aí, né O que aconteceu que o podcast ficou sumido por uma semana mais O que aconteceu que o podcast ficou sumido por uma semana mais O que acontece foi culpa minha Ah Fiquei doente Fiquei doendo aí E pode? E pode? E pode? Fiquei malzinho Pode ficar doente? Pode Mas o que você teve? Eu tenho um atestado Já entreguei pra recorde Mas o que tava escrito no seu atestado? Qual que era a doença que você tinha? Vixe, eu não sei Qual que era? Pra cagar réia exclusiva O Cid era do não salvo ou do era do gelo? É, do aquele lá que foi preso com a maconha Queria me alimentar Ninguém quer cooperar comigo Ninguém quer colaborar com eu Então, foi uma simples, simples mentira não Uma simples? É, foi uma complicada Ficou debilitada uma semana Foi uma infecção intestinal Ou seja, o cu dele tava doendo Mas volta e meia O interessante é e-mails A gente podia fazer um podcast sobre doenças E que Deus abençoe o seu rabo Doenças ia ser legal É um terror, né? É, é terror É um terror Mas então, daí foi isso Fiquei dodói De cama Por vários dias Mas já tá melhor Mas já estou melhor Já estou podendo gravar A bunda não está mais assada Não, porque eu comprei uma pomadinha boa Boa chama Ele ficou de cama mesmo O Vitor cuidou de mim Depois que os caras se beijaram Abriu um leque de possibilidades infinito Eu não sei até onde é piada Até onde é sério Na BGS os dois participaram De uma key scan Que tava tendo em um Verdade Eu acredito Eu acredito Tava aquela câmera do beijo Passando assim Por cima da BGS Pegando os casais E eles saíram E depois E com o prêmio A gente ganhou um Uma key Vibrador 3000 Que não dá choque Uma key do Genital Jousting Porra, isso não valeria a pena Então valeu a pena Genital Jousting é lendário Genital Jousting? Qual que é o nome do negócio? Genital Jousting Você nunca viu esse jogo? Genital Jousting Agora não Porque é melhor do que isso Bom, então a gente tá chegando aqui nos e-mails Isso aí os e-mails Se você quiser mandar algum e-mail Algum recado pra gente Você pode mandar para o Arcade.com.br Você pode também Mandar algum recado Nas nossas redes sociais Facebook Instagram Twitter Youtube Tudo você acha como Canal Films Isso aí Isso aí E Xande, tivemos os e-mails? Tivemos aqui No nosso site O comentário do Fabrício Carim Santos Quem? Fabrício Carim Santos Repita agora Cor do meio Cor do meio Cor do de trás Cor da frente Santos Carim Fabrício Chama Ainda tá jogando WoW E ele já tem mais de 900 dias jogados Ele tem 3 fucking anos 3 anos É 3 anos É tempo, véi Parabéns Parabéns É bom Mano, sabe o que você dá pra fazer em 3 anos? 4 anos Eu não sei, porque eu sempre esqueço Fazer um filho de 2, né? Dá pra você arruinar um país Vamos Mais polêmico que mamilos Vamos falar em mamilo não Vai, passa pra frente O Fabrício então comentou Dos jogos da Telltale Joguei Wolf Among Us Meio que meu nariz estampado Não tá ajudando O Alan melhorou Mas o Xander Caralho O Alan melhorou Mas o Xander tá mais ou menos É a minha gripe aqui Que eu Mas então Sobre o Unpautless Sobre aquela notícia lá Que a Telltale tava falindo Faliu Ele mandou aqui Dos jogos da Telltale Joguei o Wolf Among Us Nossa, eu não vou conseguir Wolf Among Us Wolf Among Us Vamos lá Joguei The Wolf Among Us E Tales of Borderlands Gostei dos dois jogos Mas acabei enjoando Da fórmula Dois melhores Você não jogou Walking Dead Gostei dos dois jogos Mas acabei enjoando Da fórmula É, o problema deles É o que acontece É o que acontece Acho que você tem que Se você jogar uma vez por ano Um jogo deles Já tá de bom tamanho É, e é massa Tipo, mas não Eles não Minecraft não cansa É, mas Minecraft É bem mais da hora Mas é criança Que joga Minecraft Mas criança também Não tem essa noção Mas criança não deixa A empresa falir Também O polêmico também E dá pra você jogar Minecraft e jogo Até o teu Já que tem o Teus Of Minecraft Olha lá É, tá tudo ali Tá tudo ali E Sunset Overdrive Foi muito divertido Mas não tenho vontade De jogar tudo novamente Dá pra ver as origens Das mecânicas Do jogo do Spider-Man Sim, assim, o Sunset Overdrive Já usava muita mecânica Que... Ali do Ratchet & Clank Sim Da... A assinatura da empresa A assinatura da empresa Sempre foi as armas malucas E as gadgets estranhas E tal Desde os primeiros Ratchet & Clank E eles evoluíram isso No Sunset E até no Homem-Aranha tem Então, tipo... Mas essa é a Insomniac A Insomniac Games É, que ele já tá comentando A gente falou sobre Homem-Aranha, né? Sim Impossível E sobre Gotham Que eu acho que a gente Se gosta de dar uma notícia também Nossa Ó, se Gotham incomoda Muita gente Smallville incomoda Muito mais Olha É É Era uma época Diferente É, era uma época Que eu não tinha Comparação Smallville era o que tinha E tinha que aceitar Smallville era melhor Do que Louise Clark Tipo, era o que tinha Referência, tá ligado? Gotham Gotham tem muita Coisa boa E estamos num período Que dá pra fazer Séries muito melhores Do que ela é Gotham é triste Nossa, Bane, cara Nossa, saiu foto Do Bane Do Gotham Meu Deus Ele parece É muito horrível Ele é muito lixo Eu achei que Eu achei que aquele Bane Do Batman e Robin Lá do filme do Schwarzenegger Ia ser o pior Bane Mas não O Gotham fez um Bane Nossa Aquele Bane era muito louco Que apertava o botãozinho Do peito dele E ele engordava Ao invés de ficar forte Ele faz uma coxinha Tacando E daí Hitler, bruxo Eu realmente não sei De onde ele tirou isso Eu não lembro Da conversa mais Acho que o bagulho Foi muito louco Eu não lembro Parece que alguém Toma ácido Antes de ouvir o podcast Foi alguma coisa Que a gente falou Sobre os Animais Fantásticos Ah, tá Assim que a gente falou Sobre Alguma piada Que a gente fez Sobre Hitler Eu não sei O Animais Fantásticos É que eventualmente As continuações Do Animais Fantásticos Vai chegar Na Segunda Guerra Isso Provavelmente Enfim Hitler, bruxo Que besteira Ele era o mestre Do Kung Fu O Kung Fu Como mostrado no documentário Kung Fu Documentário É o Documentário Kung Fu Cara, Kung Fu É memorável É o melhor aula de história Que você pode ter em 50 minutos Fantástico Puta, é genial Kung Fu É isso aí Então, só pra explicar Aqui antes De começar o podcast Eu mostrei pra eles Um vídeo Sobre Sobre o que interessa Em SoCalibur 6 O que interessa em SoCalibur 6 Um tutorial muito maneiro Um tutorial fantástico Assim, ó Da hora pra caralho Que o pessoal tá usando Um cilindro e um coração Foi tão mal utilizado Eu vou Eu vou passar o link Pro Alan deixar Pro Alan deixar O link desse tutorial Deixo No podcast Sobre O pessoal tá Nossa, tá extrapolando E fazendo caralhos gigantes Dos personagens Mas peraí Tem um momento artístico Não é só pela zoeira De fazer Uma piroca gigantesca No seu personagem É a narração Tipo, a narração Tem um charme É, a narração desse vídeo Foi fantástico Dá o tom certo Pro rolê É, na faculdade de medicina Ali no ano de campo Vão começar a usar Princípios urológicos Daí sai por SoCalibur Construa uma piroca Anatomia do pênis É uma maçã Um cilindro 3x4 Virado 90 graus E um coração inverso Que você tem que deixar Um pouquinho inclinado Enrugado Com textura de animal Sim, textura animal 6 Escala 6 E ele falou que Ele vai comprar O SoCalibur 6 Quando entrar em promoção Arroz, é rola Daí, ó Entra a física Do Red Dead Redemption E é do Dead or Alive Eu prefiro a do Dead or Alive Mas se você Fere a do Dead Red Dead Redemption Mano, o Red Dead É infinita vez melhor Que Dead or Alive Não, não Mas ele tá querendo dizer Que a gente comparou Os peitos do Dead or Alive Com os sacos Os sacos do Red Dead Redemption É, mas os sacos São muito mais lustrosos Bonitos E chacoalham mais bonito São mais realistas Eu diria Eu acho que o SoCalibur 6 Deveria ter uma física Dessa do cavalo Do Red Dead Redemption Seria louco As bolas Os pênis De que eu iria mexer Ia ser muito louco Dar encolhidinha Quando tá jogando No cenário de gelo E tal Continua Tá indo bem PS Recomendo Recomendo essas redublagens Que a gente falou Redublagem também, né Exato A gente não assistiu até agora O que o Alan falou Do Gladiador Que ele só me relembrou hoje Porque eu não ouço podcast A gente tem que estar Todo mundo junto, né É, terminando A gravação Quem sabe não tem um extra O clássico, né O Batman Feira da Fruta Acho que todo mundo aqui Já viu o Batman Feira da Fruta Eu vi em VHS Batman Feira da Fruta É fantástico E o destino de Miguel Que inclusive Mandou o link pro YouTube Eu não faço ideia Do que seja Cara, não sei Mas eu fiquei curioso Eu tô abrindo aqui no celular Só pra ver que filme Que é redublado Será que o Capete de Raul de Gui Nossa Aparentemente É o Shakespeare Apaixonado Nossa, muito bom O destino de Miguel 22 minutos de vídeo Depois a gente vê Depois a gente vai ver essa porra Eu não lembro Eu não assisti Shakespeare Apaixonado Inteiro até hoje Então Eu queria deixar então Mais uma recomendação De redublagem pro Fabrício Procura aí Backstroke of the West Que é uma redublagem Do episódio 3 De Star Wars Inteiro Onde eles pegaram O roteiro Em chinês E traduziram Literalmente Pro inglês O que tava escrito Em chinês Ou alguma coisa do tipo Isso é genial E redublaram em cima disso Não faz sentido nenhum E é fantástico O filme inteiro Parece bom O Iron Ground Melhora 200% Gente Parece bom Ainda mais bem escrito Que o roteiro Você lembra, né? Por favor It's over The geometry I stand Compares you superior Ok, enfim Valeu, Fabrício It's over, Fabrício Frank, you are crazy Bom, obrigado, Fabrício Pela sua participação E agora vamos falar Sobre filme de terror Que susto Eu assustei VVC Albertus em meio Bom, pessoal Então, começando aqui Eu queria lembrar De um filme Muito divertido Reanimei, Heitor Não, calma, Marcos Você vai ter sua vez Eu queria lembrar De um filme aqui Que me trouxe Me traz Muitas boas lembranças Boas lembranças É o Mama Mama que Mama minha? Mama Mama eu Mama é aquele lá Que eles vão viajar Pro México? Exatamente Mama É um filme Que eu vi na Eu lembrei Eu lembrei de tudo Mama é o filme Que eu assisti Na casa do Xande A gente tava reunindo Não sei se o Marcio tava Acho que não Não, eu conheço isso Tava eu, você O Carlinhos O Frodo O Pão tava O Pão, acho Talvez o Coreia Tava uma galera Muita gente E tipo Assistir filme de terror em galera Não é Melhora, melhora 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 Não é muito recomendável Se você quer passar medo Só atravessando tudo Eu achei que a gente tava vendo Titans E a gente conseguiu tomar um susto No episódio real Team Titans? Na série nova do Titans Ah tá, sério Tá muito bom A gente conseguiu tomar um susto Tipo os dois Nossa Isso já faz o que Acho que já vai fazer Quase quatro anos Por aí E a gente costumava de final de semana Reunir a galera na minha casa lá E assistir uns filmes de terror Tanto que a gente assistiu Hellraiser uma vez Hellraiser não Eu não assisti Hellraiser Eu tava assistindo Hellraiser Assistia um monte de filme E esse daí do Mama Todo mundo falava tão bem do Mama A gente decidiu assistir pela primeira vez Pô, eu não conheço esse filme, cara Então, o filme É, são duas Eu já explico já Mas não é uma velha gorda Que tá na TV Gazeta Que falou que tá há 40 anos Esperando o amor da vida dela Pronto, essa é a notícia zoada Se quiser recapitula lá Pode voltar Caralho Não, vai ficar aqui porque É, fica no Mama Brusqueta também No Mama Brusqueta Ah, então O Mama é assim É um filme que São duas garotinhas Me lembrei Se eu errar São duas garotinhas É um filme que foi produzido Pelo doutor, inclusive Tenho quase certeza E as duas garotinhas Estão perdidas na floresta É, acho que o pai dela Morre Alguma coisa assim Elas ficam numa cabana Numa floresta isolada Sozinhas E elas E uma é uma bebezinha A outra já Acho que tem uns 5 anos Já tem uma noção É, já são um pouquinho maior E elas crescem ali Acho que 5, 6 anos depois Eles acham As meninas estão selvagens E na verdade É, mas elas estão Tipo, selvagem É como se fosse um bicho no mato Tipo um mogli Mas daí ninguém sabe Como que elas sobreviveram Esse tempo todo É E daí levam Acho que pro irmão gêmeo Sempre Alguma coisa assim Algum parente Alguma coisa assim Pra cuidar E tem uma psicóloga Também acho que vai ajudar E tem a mulher desse cara Que vira madrasta Tipo, a tia deles Que vira madrasta Alguma coisa assim Deveria cuidar dessas É, e Meio que ela vai cuidando E descobre que tem uma entidade Que é o fantasma É, que é a mama O fantasma Uma mulher A única coisa que as meninas falam É que tinha a mama Que cuidava delas Quando elas estavam na floresta Que é esse fantasma aí Isso Que daí começam a acontecer Várias coisas bizarras Porque a mama quer as crianças de volta Isso Ah, o terror começa Depois que as meninas São resgatadas É, isso Aí a maiorzinha Ela sabe falar um pouco A menor é mais Totalmente selvagem Mais X-23 Porque era bebezinha E nunca conheceu ninguém O filme Eu acho que se a gente Pegasse pra assistir no cinema E todo mundo calado Ele realmente dá uns sustos Ele é legal É um filme de terror bom É recente Mas é bom A gente estragou o filme Ele não dá Assim, tipo Ele abusa muito De mostrar a mama Até o final Tem umas cenas muito boas Da mama Mas daí quando É aquela coisa Quando mostra de vez O monstro Geralmente não é tão Mostra muito e tal Aí fica meio Massante Você acostuma com o bicho Eu acho que o segredo É não mostrar o bicho É, dá pra pegar Dá pra pegar? É, ela tem uma boquinha torta Assim Encaixa bem Seu pinto virado pra esquerda E encaixa Gente, eu só queria falar Uma coisa pra você Eu não sei qual que é o ataque Que dá nesse menino às vezes Que ele parece o Francisco de Assis Pereira Nossa senhora É filme de criatura Assim, né Tipo de É, fantasma Assombração É um Mas assim A gente começou A gente zoava e tal E no final É que Compensa contar? Será? Lógico que compensa No final Descobre que Na verdade Ela tá atrás das crianças Porque ela tinha Se jogado De um penhasco Ou alguma coisa assim E o filho dela Tava com ela Filho de colo E eles descobrem Que pra mandar ela embora Eles tinham que pegar A ossada dessa criança E entregar pra ela Eles estão no penhasco Aí a mama aparece Pá Todo Banxi da vida É E eles pegam E entregam Assim a ossada Só que ele tá num pano Escondido Entrega pra mama Aí a mama pega Tá olhando assim Tá focando no fantasma Um ponto sem teio Aí na mão É Deve estar olhando assim E ela vai E tira o lençol Na hora Não sei quem fui eu O Shakin falou Imagina um coco Imagina Eu não lembro também Mas eu lembrava disso É muito bom Imagina os caras pegam Não lembro quem foi Entrega a porra de um coco Fantasma Na hora que ela olha Assim não tem Já foram pegar A família foi embora Ela ficou bidongida Para o México Na máquina do mistério Foram embora para o México Foram embora para o México Que o bicho fica lá Ah o México Tá aí o México A do México é isso Arriba muchacho O bambi está vindo Corte Corte Nossa Atravessa a fronteira Vamos embora Foi o resto da noite Acabou o filme A gente falando sobre o México Não teve como Acabou o filme Acho que foi melhor Do que se fosse Vê o sério É provavelmente Ah mas é foda O ambiente pode estragar Um filme de terror bom até É então Ah a gente assistiu também Nessa época o Como é que Só atravessando assim Como é que é nome aquele filme De terror Que a mina cai O cara caiu na varanda No começo do filme Esse é o grito Todo mundo pânico Não não Porque assim Eu estava no cinema Você está no cinema Você vendo esse filme A hora que o cara caiu na varanda A galera no cinema Começa a rachar o bico E você fala Meu Deus O clima se foi Você foi Acabou o filme O mood Foi embora Ele falou assim Essa sala aqui está chata E vazou O filme perdeu a graça De uma maneira Que não tinha mais critério Isso no cinema Aconteceu no cinema Caiu Um babaca Começou a real No cinema Interragou o bico E acabou o filme Eu tenho esse problema Inclusive Vou assistir Halloween Quinta-feira Caso alguém queira ir Acho que vai ser lançamento Fabrício Se quiser vir Essa é uma coisa Que tem que ver bem também Porque assim Existem os filmes de terror Existem os slashers É verdade Os slashers São aqueles que Assustavam quando era criança E eles foram perdendo Os slashers Aqueles filmes que eram bons Nos anos 80 Anos 80 Os primeiros Porque daí Depois do terceiro Já começam a perder a linha Aqueles começaram a ficar trash É o tipo de filme Que você assiste Se você tem fetiche E vê colegiais Transando e morrendo durante Você acabou de resumir Todos os filmes de terror De época Praticamente Três dos meus maiores fetiches Quais são os filmes de slashers Mais da hora Que vocês viram aí Teve o filme O filme da história Do Guns N' Roses Era um filme Com slasher Bem legal Nossa Não tem o filme O microfone aqui Não dá Para ter um microfone Caralho Tem que castrar E jogar no penhaço Quando a gente vai reduzir Para convidar Filmes de slashers Que vocês assistiram Que vocês gostaram muito Porque eu acho que é Assim um sub-gênero Na verdade Então É um gênero Por causa da minha infância Eu não poder assistir Esse tipo de coisa É, você assistia Por causa da minha família Muito religiosa Eu só fui assistir Halloween Massacre da Serra Elétrica Hora do Pesadelo Depois de mais velho Então não teve Aquele mesmo impacto É diferente Já tinham coisas Mais atualizadas Mas era adolescente Então Já era trash Era trash Mas algumas coisas ainda assustavam Qual que foi o primeiro slasher Que você viu Que te impactou Que você falou Mano Massacre da Serra Elétrica Que você falou Mano Esse é louco Na verdade Eu devia ter uns oito anos Por aí E eu fui na escola De desenho Que meus pais tinham me matriculado Quadrinhos Quadrinhos E daí a professora Adorava colocar filmes trash Para o pessoal assistir E daí foi o primeiro contato Que eu tive Nunca eu contei Para os meus pais Nem nada que eu tinha assistido Porque Senão eles iam me tirar Na hora da escola Mas o primeiro Massacre da Serra Elétrica Aquilo lá realmente foi muito impactante Mano Pra você ver como é que é Um filme que eu lembro muito Que eu vi Tipo Eu assisti os primeiros Massacre da Serra Elétrica Que teve Só que eu lembro Que eu assisti O Massacre da Serra Elétrica O início Que é tipo o remake Que fizeram E mano Eu lembro que eu tinha Acho que uns Treze anos Eu lembro que tinha uma parte Que o cara cai na serra Assim ó E o velho segura O mano Na serra assim Ele fica gritando Pro líder face Ligar a serra E eu tava tipo Na sala Com a mãe de uma amiga minha Assistindo esse bagulho Eu lembro que ela foi encolhendo Assim ó No sofá mano E o cara puxando O bagulho da serra Assim Paulo de Deus Na hora que ele ligou o bagulho Véio Essa mulher deu uns derro Que foi a coisa mais bonita Que eu vi na minha vida Então Mas daí tem filmes clássicos Tipo De terror mesmo Sensei Slasher Que eu assisti pra Israel E é muito mal feito Não me Não me fez efeito Por exemplo O Pottergeist O Pottergeist Eu assisti Mano Filme ruim Eu assisti Achei uma merda Então tipo Todo mundo fala que é um dos melhores De terror Eu tive muito medo de Pottergeist Por muito tempo Então A cena que mais fazia assim É quando A mulher tá na cozinha E a comida vira uns vermes Fica cheio de vermes É A cena que dá nojo Mas nada de pesado Mas não é impactante Tipo Ah meu Deus Pânico Eu lembro que quando eu assisti Pânico A primeira vez Irmãozinho tinha Era o novo Nossa assim Pânico Pânico ele sempre foi feito já Pra ser uma homenagem A esses filmes mais antigos Eu nunca levei muito a sério Os Pânicos também Então Mas hoje em dia Eu assisto qualquer Pânico Tipo Você tem Você percebe que tem aquele lado Meio humor negro também O negócio Porque tipo Porque eles falam homenagem E tudo mais Mas mano Quando você é novo Eu tinha uns 10 anos Eu assisti o bagulho Eu vi a Drew Borm Nossa Falei tudo errado o nome dela A Drew Barrymore Isso Muito obrigado A Barrymore Drew Quando ela é esfaqueada Na teta direita E mano O mano É foda Porque daí Pra uma criança Você imagina Ver uma pessoa assim E daí tipo Depois de uma semana Meu primo comprou a máscara E me assustou Dentro da casa da minha avó Que eu quase caguei na cueca Caralho Mas foi tipo Um bagulho muito elaborado Ele e o amigo dele Me levaram para a casa da minha avó Um dia que não era para eu ir Não é um estupro tá gente É só uma brincadeira Obrigado Ainda bem que você já deixou claro É só uma brincadeira Daí eles tiveram a ideia A gente ainda tinha mais um brother meu ainda Agora eu vou estupro Mas enfim Não virou não A gente chegou lá Eles começaram Eles começaram a assustar nós dois Com a máscara Só que tipo Um bagulho bem assim Filme tipo Mexicano Ruimange Só que para dois moleques novos Ninguém percebia né Tipo Você olha assim A pessoa com a máscara Você fala Meu Deus do céu né É a máscara Hoje em dia eu olho e falo Nossa É meu primo Mas então Tipo na época E depois de uma meia hora Eu percebi E meu amigo demorou um pouco mais Só depois que ele fez xixi realmente Que a gente falou para ele a verdade Mas foi muito legal E obrigado Lucas Você marcou minha vida Abraço Marcou de um jeito ruim Mas marcou Arrombado do caralho Bom mas eu já falei De vocês Qual a primeira experiência Cara O primeiro que eu vi Foi um sexta-feira 13 E eu não sei se é parte 3 Ou parte 4 Tipo Eu sei que é um Away que tinha o Jason Andando por uma cidade Tipo Uma cidade grande Manhattan É que ele Espaqueia Jackson Nova York É uma bosta dessa Tem os caras ouvindo música alta É o cara Que ele mata o cara com uma agulha Não lembro tão especificamente Mano eu sei que tem uma Eu sei que ele foi dar uma entrevista Num programa de TV Sobre filme É Jason Coloca aí Jason entrevista No Youtube Por favor O que você viu Era o que ele matava o cara Arrancava com um gancho A cabeça dele Cara não lembro bem Eu era muito novo Cara Porque essa cena é excelente Não muito Cara A parte que eu mais gosto Dos slashers Era tipo O gore Aquele monte de sangue Exagero 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 Cara tipo O over dele Eu achava massa Mano os primeiros filmes do Jason Que ele nem aparecia Que era somente tipo A presença A musiquinha Tudo o clima lá E tipo Tinha aquelas mortes Bem gore Tipo tosca Era da hora Na época que impressionava né cara Tipo a maquiagem Tudo o negócio O tempo foi evoluindo Pra um jeito bem Mais grotesco mesmo É tem uma coisa No gore Eu tô assistindo os filmes Que tem isso E aí acontece a cena ali E o cara tá empurrando a cara Do outro na serra elétrica E eu me encolho todo Fecho o olho Eu fico Meu Deus Será que esse negócio é horrível A hora que acaba essa cena Eu falo Próxima Me dá mais uma Manda mais uma É porque dá uma adrenalina Do caralho né bagulho Márcio O filme Achei o sexta-feira 13 É o sexta-feira 13 Parte 8 Jason e vai de Manhattan Jason e vai de Manhattan Caralho Que ano que é isso? 89 89 Eles foram fazer o marketing Desse filme Num programa de TV 5 anos? 6? Eu sou de 3 6 anos Tipo Mas eu não vi com 6 anos Eu era tão Mas é sério Que levaram o Jason Pro estúdio Coloca Ele deu uma entrevista Só que tipo A entrevista dele Ele não fala nada Porque ele é o Jason O cara pergunta pra ele Tipo um bagulho de comédia Daí aparece umas cenas diferentes Uns extras Eu não cheguei a falar O primeiro que eu assisti Que eu me lembro Foi do Fred Kruger Hora do Pesadelo Eu sempre inverto Hora do Pesadelo Hora do Espanto Mas quando eu vi Hora do Espanto Eu fiquei rindo por horas Daquele filme Ele é fantástico Eu sou suspeito Por falar Eu não lembro Qual foi o primeiro Que eu vi Mas eu lembro de Nunca terminar Ah é? Você arregava? Eu Primeiro que passava de noite Eu sempre fui uma criança Desde criança Eu comecei a ver o filme Eu vou terminar essa merda É não O que eu não terminava assim Era Emanuele mesmo Emanuele tinha que terminar O louco Mas assim Como muitos filmes Com muitos filmes Que eu assistia assim Era geralmente De noite que passava Eu sempre fui dormir Meio cedo Corujão É Eu não consegui ficar acordado Eu sou muito seu amigo E você gosta muito de você Eu não quero ser um cara negativo Na sua vida Mas tudo que você faz Você faz de um jeito bosta Faço Como assim? Você vai assistir filme de terror E você dorme cedo Você já transou comigo? Pra você ver Que história é essa? É Traição ao vivo Parece que alguém Chamou o João Kleber Enfim Go Shadow Ok Little Mouse É o inglês Então muito filme de terror Que eu lembro Se eu lembro Por exemplo Do Fred Kruger Como que é mesmo? A Hora do Pesadelo O Chuck É isso O Chuck também O Chuck era o da hora O Brincação Eu achei uma merda É um que eu queria ter assistido Na época certa Porque eu acho que me daria medo Eu assisti quando era menininho E tive muito medo E depois eu percebi Quão tosco era E outro filme que eu lembrei Antes que eu esqueça Por causa do THC Lenda Urbana Lenda Urbana Lenda Urbana era massa Mas ele já saia um pouco Já parecia para os Para os teenagers mais novos É Você já viu Mano Lenda Urbana Teve uma das mortes Que mais me chocou Teve uma das mortes Que mais me chocou Que foi que o cara pegava E matou o cara Com o desinfetante O cara pega No calteio humano Amarra ele no banheiro Na privada Enfia um frio Na boca dele Verdalha Assim Eu lembro claramente Ele jogando Na boca do cara O cara engasgando E morrendo O do gancho Na verdade Eu sei o que vocês fizeram No passado Isso O Lenda Urbana É uma mina do casaco Grandão No início O primeiro Lenda Urbana Olha lá Dos carinhos em volta Do olho Isso Esse mesmo E esse filme é bom Eu gostava dele O Lenda Urbana 2 Até que é legal Agora a partir do 3 Virou bosta É que nem essas franquias Quando esticavam Olha Momo Entendo o real perigo de Momo Que não é nenhum Mas então Acho que o que eu me lembro O primeiro que eu vi inteiro Sol Nossa Jogos Mortais Primeiro Jogos Mortais Então Aí já entra uma outra pegada Que é o Torture Porn Torture Porn É uma mentira Só que o albergue Já é algo mais voltado Mais pra um tipo Horror O final de filme horroroso O primeiro que eu vi inteiro Acho que foi aquele Que passa no Brasil A praia Alguma coisa Turista Turista Isso foi uma merda Acho que esse foi Um dos primeiros É lógico Cus grampeia Os caras grampeiam A cabeça do Kiko Com grampeador Com certa O Kiko toma duas aspirinas Deita Dorme E ele acorda Tentando salvar as pessoas Que salvaram ele Sendo que ele tava tentando Levar pra roubar órgãos O tempo todo O filme Lixo Mas eu acho que eu assisti esse Antes do Do Jogos Mortais Ainda bem Jogos Mortais é bom Mano Jogos Mortais 1 É genial Jogos Mortais 1 O primeiro Jogos Mortais Foi revolucionário Sim Sim E olha que o Buxo de Blair Foi massa Eu gosto muito Mas a filmagem Não Mas é que foi marcante Então O que foi marcante Que é o meu filme de predileto Até hoje Eu já devia ter uns 3 Ou 14 anos Cavaleiro de D Um amigo meu Ele era muito viciado Em filme de terror Quando eu fiz amizade com ele Ele me fez ver um monte de filme Que eu não tinha assistido Diego Olha lá quem vem virando a esquina E Me trazendo um filme de terror Puxa V E daí ele Uma vez lá na casa dele A família dele também curtia Por caramba o filme de terror Nós alugamos o Chamado E o Exorcista Com a versão já estendida Lá do Exorcista e tal A versão do Exorcista E daí o Exorcista Foi o primeiro filme de terror De verdade Assim que eu assisti Que realmente tem um Desenvolvimento de personagem Uma história Tem todo aquele clima Que vai girando Não é só Não é só a cabeça da mina Que gira O clima também É então Não é só Não é só igual Slasher movies Que geralmente Só são personagens lá Pra morrer E não tem Não tem uma história Nenhuma Foi o primeiro filme de terror Mesmo que eu Eu fiquei impressionado Eu assustei Porque não Não só com as cenas impressionantes Mas o clima todo É muito bom O terror que abafa É tudo Desde a trilha sonora É muito fantástica Sufoca Sufoca Exatamente Exatamente Não é aquele filme Que você vai assustar A cada É o melhor filme de terror Ele é O melhor estilo de filme de terror É esse E depois do chamado Também É uma pegada diferente Não é tão foda Quanto o exorcista Mas é o mesmo jeito De desenvolvimento É diferenciado Porque pra mim A história Do terror Tem que te absorver Não os sustos Não tem que ficar te assustando O tempo todo Cara É um filme de terror Que eu tô lembrando Agora que a gente falou De slasher E tudo mais Que eu ouvi Que eu gostei bastante Da ideia Até gostei do filme Foi Temos Vagas Vacancy Que é com Eu já vi isso Com a Katie Becks Vacancy Eu e com Qualquer um do outro mano lá Eu sei que esse filme Era massa É então Achei da hora a ideia Do filme Só que tipo Sei lá Porque mexe com um Snuff movie Teve aquele bagulho Tudo da web Tudo daquele negócio E bababá E era da hora a ideia A ambiência dele Era massa É sim Exato Nunca tinha ouvido Nem falar É da hora Você vai gostar É bem massa Os caras chegam no motel Beira de estrada E eles vão passar a noite Porque o carro deles Quebrou Nossa Que criativo Que criatividade Mas enfim Daí eles começam a ver Umas fitas no quarto Do VHS E eles começam a perceber Que é o quarto que eles estão E as pessoas estão morrendo lá E daí os caras começam A atacar eles E tipo Tem todo o trame Baseado nisso E é da hora a ideia do filme É sufocante É então Você fica tipo Porque é o tempo inteiro Os caras querendo matar os caras E os caras presos no quarto Não vai ser revolucionário Não E não se limita só ao quarto Isso que é legal Não se limita só ao quarto Você acha que vai se limitar só ao quarto Mas não se limita só ao quarto E se constrói bem E te leva no clima inteiro Sim, sim, sim É um filme legal Você fica tipo preso Mas fica tenso E é anos 90 isso ainda Sim É anos 90 ainda Acho que sim Acho que é cara 90 é pra comecinho dos anos 2000 Se for É acho que é isso mesmo É bem velho Se a gente for ver que recentemente A gente teve uma franquia Que fez muito sucesso Há muito tempo E a gente não tem tantas coisas no mercado É na real O filme de terror 2007 Pro cupo eu acho que do chamado Começou uma onda de filme de terror Até saturar essas franquias Tipo chamado, grito É, os filmes japoneses adaptados Adaptados, isso Os filmes japoneses Toda criança japonês branquela Aparecendo na escada de fralda Gritando às três da manhã Gente Desculpa Cara, eu atendi um cliente no banco De uma Toshio E eu olhei pra ele e falei assim Cara, já falaram Você vai falar assim Ah, puta, mano Você vai falar Toshio 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 Todo mundo Você vê o nome Você vem daquela criança Branca Mas eu vou falar que Eu assisti um Na mesma época também Que ele mostrou Só que era a versão asiática mesmo Que é naquele Imagens do Além Puto, isso era pesado E esse filme é pesado Isso é pesado Todo mundo lembra do final dele Que é o da mina nas costas Isso Nossa, esse filme é demais Esse filme é muito bom inteiro E tem o remake Mas eu nunca assisti o remake Norte Americano E a mina de frente Mas esse filme Realmente é muito bom Esse é o das fotos É o das fotos É esse mesmo Acabou de falar 80% Do teor japonês É o das fotos É esse mesmo É Fatal Frame É o que tem fantasma Tem fantasma Poxa, aquele filme Que tem um norte americano E um sueco Que uma deixe-me entrar E a outra deixe-me entrar Igual o sueco Deixa ela entrar Deixa ela entrar Deixa ela entrar Não Eu comecei a assistir Da hora que a véia Vomitou a dentadura Na boca dela Eu falei Não Aproveitando o clima De vômito Falou bem no meio Aproveitando o clima De vômito Dentadura Qual filme? Trash Trash Terror Horror Tanto faz Seis vir Porque é da hora E aí Todo mundo sempre Trash Trash Sem topeio humano Olha Marcos Deixa pra você Falar o que você queria É então Eu acho que eu confundi os filmes Eu acho que eu confundi os filmes Acabei falando uma cena De Arraste-me para o Inferno Será que não é não? Não Mano Deixa-me entrar Sim E deixa-me entrar É da piscina É esse Calma aí Calma aí Só clarificando aí pro Victor Realmente você confundiu É o Arraste-me para o Inferno Que tem a cena da dentadura E esse filme é um trashzão Do clássico dos clássicos Trashzão Que é o Sun Raimi Que pouca gente conhece A carreira dele Antes de dirigir os Spider-Man Mas ele fazia muito filme trash Inclusive todas as noites Andalucinantes são dele E daí ele voltou E fez uma homenagem A esse filme trash Com Arraste-me para o Inferno Que realmente é um filme Trash com orçamento É muito bom Teste com orçamento Ele te arrasta pro Inferno Esse Arraste-me para o Inferno É legal Eu lembro da cena Delas enterrando a véia Enfiando no cu da véia Começa a chover A véia puxando Ela e subindo a água Na cova É legal Tem um filme de terror psicológico Também bem legal Que chama o Mistério das Duas Irmãs Acho Ele é asiático, não é? Não Não Eu tô ligado Eu já vi esse filme Já mas não lembro o que é Mistério das Duas Irmãs Então não sei Eu achei que É um que é no estilo de Como é que chama? Aquele que era A Orphan A Orphan Ele era no estilo A Orphan Assim A Orphan que é a história real Lá da mina Que era da mulher Que era Parecia criança Que parecia criança Que ela enganou uma família Sim Ficou comendo seu cu A noite inteira Paulo Brincadeira Eu não sei Eu não sei o que aconteceu Eita Bom, pra quem não sabe O que aconteceu aqui Foi que acabou Um filme de terror Acabou de ser também É um filme mais grosso E qual que você ia falar, Márcio? Filme trash, Márcio Filme trash, vai Boca no pico agora? Não Mas toda vez ele fala Que os asiados Cuspando pinto Meu Deus do céu Que desgraça É dramatizante, cara Você não faz ideia Não é não, cara Cara, eu gostava Dos trecheiros Tipo, piranha Estreado Tipo Foi bonito Foi Piranha Mas não É o nome de um peixe Porra, Márcio Te dou a deixa Você não vai falar Do qual? Reanimei Aquela bosta Que ele filmou Não Ele entra nos clássicos Maluco Vou falar aqui Ele é o mais trash Não, ele entra nos clássicos Ele dá a volta Então tá bom Gente, falando sobre filmes Clássicos ou trash Qual você prefere Trash da caralho Vamos lá Qual filme você quer ver Ah, gente Márcio, levanta tua mão Márcio Você que parece Um cavalo marinho gigantesco Qual filme bosta clássico Que você trouxe pra gente Hoje, Márcio Eu não sei colocar Reanimator nessa condição Qual filme você trouxe, Márcio? Mas o Reanimator Se encaixa no perfil Ah, então gente É o Reanimator Vamos ao filme Fala aí, Márcio Não, Reanimator É uma história maluca Que ele entra naquelas Quando você Ah, vou começar A entrar mais a fundo Nesses filmes de terror E aí você sai da Do normal ali Do Pottergeist Da vida Do Cureta Maldita E você vai procurando As coisas Tipo, ó Tem uma referência aqui A Lovecraft Você fala Pô, parece legal, né Cara Reanimator Reanimator De Reanimator Re-traço-animator Soletre 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 Não consigo Com o Victor E, mano Ele é uma trecheira De qualidade, velho Reanimator é aquele filme Que dá a volta Mas ele é ruim Não dá a volta, não Dá a volta, sim Não dá, não Mas qual que é a história? É, exatamente isso Ele é um cientista Maluco Que quer reinventar uma fórmula Pra trazer de volta A vida Pessoas mortas Ah Mas não vai pro nível De zumbi Vai pro nível Frankenstein Tá ligado Ele é Chega a ser treche No nível do Wishmaster Ou não? Não, o Wishmaster Ele era bom, cara Mestre dos desejos Esse filme é legal, cara Ele, esse filme é legal Esse filme é legal Parcerinha, uma vez Uma amiga minha foi em casa Falou, trouxe o filme Que, ó Repi até os cabelos do cu Falei, aí sim, hein Vamos ver essa parada, então E ele tinha essa cabeça Amiga dele, cara Não dava, né Só não dava Tá bom Do gênio maldito, não dá Mano, é bonito esse Esse bagulho O Wishmaster O personagem em si O Wishmaster O gênio Era um puta personagem Da hora Mas poderiam fazer Um remake mais decente Do Wishmaster Porque a ideia é boa Poderiam melhorar A ideia é boa Se você não fizer o desejo Ele não pode fazer as coisas Ele, tipo, quer entrar no prédio Ô, mano Tenta tudo O cara não vai deixar ele entrar Quando ele desiste Foda Mas o desejo Desiste do bom rolê O cara fala assim Só vai entrar Se passar por cima de mim E ele vira Tipo, enfim O cara Ele emerge O cara junto com a porta giratória E passa por dentro Da parte giratória Mano, mas agora Vamos falar de filme bom Vamos falar de história Vamos falar de roteiro Vamos falar de maquiagem bonita Zumbis na neve Não, esse ainda Vamos falar de Por favor Acho que todo mundo assistiu aqui Porque todo mundo gosta De um beijo grego Vamos falar de Centopeia Humana Ó, o menino ali Acertou, hein Alguém dá o biscoito dele Pior que a gente tava falando Sobre Centopeia Humana Esses dias Sobre quem? Centopeia Humana Ah, ok Ou dois, né Centopeia Centopeia, cara Fale sobre Centopeia Humana Como é que Centopeia Humana Tem continuação, Joe? Não, tem muitas continuações Então vamos lá Primeiro Centopeia Quem viu o primeiro Centopeia Humana O original, né No cinema Não, porque no cinema, mano Só se estivesse na Ucrânia Eu comecei a assistir Centopeia Humana Mas não me apeteceu Mano, então Resumindo Centopeia Humana Parecia muito gratuito pra mim Mas porra, mais gratuito Que a pessoa albergue Mas enfim Mano, a história de duas meninas Que se perdem Numa noite chuvosa Nos confins do leste europeu Imagina eu Deeper Creeper Pessoal é lá que dá bosta, né Marcio O estado aqui O começo dessa história É bem parecido com Two Girls One Cup É Tá bom Vamos ignorar essa parte Enfim Elas estão perdidas O carro delas quebram Elas têm a sorte De achar uma casa Com as duas acesas Elas batem nessa porta E lá está O demônio O capiroto With Power Lasers 2000 Democrata Cristão Ele tá lá De boa Tranquilão E mano Na hora que ele tem Já o plano Já de fazer Uma centopeia humana O que seria Uma centopeia humana Caro Paulo Alexandre Seria uma quimera Seria um humano Showtoker Never forget E daí cirurgicamente Ele coloca a boca Da outra pessoa No cu Dessa daí Exato E uma outra pessoa No cu da outra E praticamente Liga O que a primeira pessoa Comer Ela vai cagar E alimentar Outra pessoa Que vai cagar E alimentar Outra pessoa E assim a gente Acaba com a fome Do mundo Ele cirurgicamente Vai ligar o reto De uma pessoa Na boca Exato É como se fosse Tipo Direto É Mas é que tem que ser Cirúrgico mesmo Porque é uma arte Colocar a boca No reto dos outros É uma arte Então tem que ser cirúrgico Corta os ligamentos Do seu joelho E do seu braço Pra você não conseguir Se mexer Entendeu Daí o que ele faz Ele pega essas duas meninas E um asiático Esse aqui é o asiático Ele pega essas duas meninas E um asiático Aleatório Que já está lá no filme Ok Daí o asiático É o frente Uma menina do meio E tem a de trás Resumindo As duas meninas São as que mais se fode Porque o Japa Só come e caga Sim Pra ele tá de boa Ele só não anda É Agora Quem come merda Só vai ter que beber de quatro Agora Quem come merda Não Mas aí tu foda-se Você tá vivendo de quatro Mas até aí Você tá comendo e cagando Tá comendo bem Já as minas A mina do meio Ela se fode Porque ela come bosta E caga bosta Já a mina de trás Ela come a bosta cagada E caga a bosta Que já foi cagada antes Entendeu Então tipo assim É muito pior Ela tem muito mais nutriente E o que acontece Que depois que começa a morrer Eles tentam fugir Como né É Daí aparece dois policiais Do nada E esse cara mata os dois policiais E mano É um filme merda do caralho É literalmente Recomendo 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 É legal Agora um filme Que todo mundo tem que assistir Eu acho que esse filme Teve continuação Exatamente pra comprovar A teoria do original De que as pessoas Vão continuar comendo merda Se você continuar Comendo delas Não só comendo merda Como recomendo Recomendo O dois inclusive É muito pior Exato O dois inclusive É muito pior Que o primeiro Porque eles querem É um gordinho cientista Que quer fazer Uma centopéia ainda maior E o três Gente O três é sério É um clássico Do cinema É o três O três é o que O três é o da cadeia O cara quer fazer Todos os presos Não sei se o três É o da cadeia Enfim Tem um que é o na cadeia Que os caras Que é ligar todos os presos Pelo cu e pela boca Eu sou a favor Porque os caras Só falam merda 24 horas É Mas você não tá entendendo Coloca aí Centopéia humana Na cadeia Qualquer coisa assim Você vai ver A imagem do filme É tipo assim A capa É um bando de presos Assim ó Ligado pelo cu e pela boca Vários assim ó E é foda Que tipo Eles já chocavam Pelo pôster Eles só eram proibidos Em trocentes lugares E por ser proibidos E por ser proibidos Gerou o marketing dele Pra se divulgar É tipo Faces da morte Lembra Faces da morte Proibidos Sei lá quantos países Sei lá o que Babá Locadora A capia caveira Aí você descobre que 70% Da filmagem é mentira Quando você é velho Eu juro que eu falava Não, não pode ser É mentira Da cadeia é o terceiro mesmo Que é a centopéia gigante Aí ó Bonita essa imagem gente Puta que pariu Foi tipo uma áfrica Mano Vocês não estão entendendo A atuação dos caras Pô O que eu estou vendo aqui O diretor da cadeia O diretor da cadeia Ele é o cara do primeiro O cientista do primeiro filme O que eu estou vendo aqui Na real Nossa Pior imagem Nada mais é do que Uma versão live action Daquele jogo do celular Snake Nossa Alguém que joga muito bem Snake e ainda não morreu Não, vocês não estão entendendo Tipo assim É umas atuações toscas Tipo assim É a trecheira da trecheira Mas não tem como Você vai ter uma atuação séria Num negócio desse né cara Mas enfim Você está querendo dizer Que só porque tem um cu Na sua boca Você não pode atuar bem Mas enfim Também tem a brisa gente Tipo Você acha que o Você acha que O William Dafoe Não conseguiria atuar bem Com um cu na boca dele Aquela boca engoliu Uma burra inteira A gente pode sair De ser topeia humana? Pode Por favor Saindo de ser topeia humana Aliás a gente deve Sair de ser topeia humana Acho que um filme muito bom Que também vale muito a pena Ser mencionado aqui Eu gosto muito desse tipo de filme É A Sérbia é um filme Que eu fui outro Isso já vai longe demais Mas usou a mesma técnica Assim de se divulgar Pelo absurdo que ele fez É por isso que eu estava falando Por isso que ele estava falando Por causa do choque Tipo Pra quem não sabe Foi um filme que foi proibida 300 países Mas foi mesmo Nesse caso não era nem marketing Aqui no Brasil Foi até polícia Aqui no Brasil Foi uma favela Proibida pode vender Carmageddon Mas resumindo São filmes assim que chocam E é só isso Mas o intuito é nada A partir do momento Que você faz um filme Sem roteiro Que tem o cara Fazendo sexo com o bebê morto Já não Não Segundo o diretor Ele falou que ele estava retratando As curiosidades que ele viu Na época da guerra Lá do Fodendo Sei lá o que Cara que guerra é essa Guerra da Sérvia Que guerra é essa Com o bebê morto Mano a guerra da Sérvia Tem um vídeo na Deep Web Que é de 60 minutos De soldados Sérvios morrendo Um bagulho assim Tipo é original mesmo Aconteceu uns bagulhos Bem treta por lá E tipo o cara Estava na infância lá Só que É conversa mole da porra Ele quis chocar E vendeu o filme Só isso Desculpa Ninguém faz Não dá Gente que final bosta Então esse tipo de filme Não me Não se escapa do final bosta Não Mas esse tipo de filme Ele não me atrai Exatamente porque Ele não é um terror Isso não me assusta Ele é trash O trash ruim Ele não tem nada Que me atrai É aquela vertente Que não deu certo No trash É aquele tipo de filme Que só quer chocar E não tem conteúdo Exatamente Exato É isso E foi o limite Isso aí morreu E tipo foi o último Ah hoje em dia tem filmes Desse gênero Sempre vai ter espaço Mas tipo Não é mais tão visualizado Eventualmente recitam também Que o último Sem topeia humana É em 2015 Não faz nem tanto tempo assim Tá tendo um renascimento Dos filmes de terror Bons até Os clássicos Não mas Não só esses remakes As continuações Que ignoram Mas Por exemplo A série Invocação do Mal É em que Foi a última Teve dois filmes até agora Que inclusive São produzidos pelo cara Que vai fazer o filme Do Aquaman Se não me engano James Wan James Wan Que é o diretor do Aquaman Mas ele é produzido Por ele E o Invocação do Mal Teve um monte de spin-off Já já teve a Freira A Annabelle tá indo Pro terceiro e tal Nossa Três já? É Já tá indo pro três Os spin-offs falam Que é caça-nickel E não vale a pena Mas o Invocação do Mal São bons Vai ter Jumpscare no Aquaman Eu juro que eu não sabia Que tinha esse lore Assim montado Tem Tem um lore muito grande Porque é baseado Na história real Lá do casal Que Da Ed Lorraine Warren 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 E são filmes que São filmes que eu gostei Porque eles não são Só jump scares Nem nada Eles perdem o tempo Desenvolvendo ali Aquele mundo Aquele universo e tal Tem os sustos gratuitos Mas também tem um Tem uma história legal Que lembra filmes Mais clássicos De terror assim É o dois ele É um pouquinho Acho que um pouquinho Mais fraco do que o primeiro Eu gostei bastante Do segundo Menos quando eles mostram A criatura lá O Homem Torto Que é um CGI mal feito É o segundo Ou é o primeiro Homem Torto É o primeiro ou o segundo É o segundo É o segundo que tem Homem Torto Mas é aquela coisa Mostrou a criatura E o CGI muito tosco E daí tira totalmente Do filme Só que daí Aquela cena Que a esposa dele Vê a freira Na casa deles Ainda é tipo Fantástico aquilo Do quadro Isso Do quadro E começa a seguir Cara eu vi essa cena Já e é Realmente boa Eu tinha ouvido falar Uma vez Uma técnica Que era pra se liberar De vampiro Que era quase a mesma coisa Que esse Warren fez Ele só esqueceu Da última parte O cara falava Se você tá Sentindo cansado Tá acordando Meio ruim Provavelmente tem um vampiro Sugando a noite Aí que você faz Você desenha o vampiro E queima ele Logo em seguida O cara desenhou A porra da freira Ele só esqueceu De queimar o quadro Ele pendurou No desgraça Do escritório Pra ficar vendo Só errei o bobo Então mas Esse é um gênero Que tava revivendo Mas esse mundo No Invocução do Mal Já logo logo vai saturar Que esses spin-offs Vão parar de dar dinheiro Eventualmente Sim Mas o terceiro Invocução do Mal Já tá sendo feito Também tem a série Sobrenatural Que também é desse mesmo cara Do Sobrenatural Eu acho que teve dois Sobrenatural Que é aquele Três Teve três? Eu não sei É o Incidens Não é Incidius Incidius É acho que teve uns três Só que também Vai saturando Esse filme de terror Geralmente quando começa A ter muita continuação Vai cagando no relé Mas teve meio que Um revival O pessoal começou a perceber Que filme de terror Sempre é barato De produzir e dar dinheiro Agora vão readaptar Todos quanto é filme Do Stephen King Também Todos os contos de terror Dele vão voltar a ser Stephen King Tem um filme da hora Então E o It fez um puta sucesso E agora Todo mundo tá comprando Qualquer direito Qualquer coisa Que o Stephen King fizer A gente até falou E ele faz três livros Por ano né Enquanto a gente Tá gravando esse podcast Ele terminou dois livros E o Anthony Hopkins Tá lá dançando loucão A gente até Falou né No negócio de remake O Nevoeiro né Que tentaram fazer a série Isso a série Que não deu muito certo É o Misty O Kimbala né cara É triste É o filme O filme eu gosto Então eu gosto De verdade do último filme Mas nunca Ninguém estoura Tipo o filme sempre Fica ali na Mas o terror é uma coisa O livro é muito bom O terror é uma coisa Que é muito barata Tanto que teve vários filmes De baixo orçamento Que estouraram Tipo o Bruxa de Blair Ou Atividade Paranormal Que teve uns 15 filmes Eu acho que o Bruxa de Blair Foi por causa da idade Que eu tinha na época Que saiu Que mais impactou Foi muito impactante Tipo a internet aparecendo E o marketing né Foi divulgado totalmente Como se fosse Uma filmagem achada Independente Alternativaça assim Tipo com a história Como se fosse um caso real Tipo você Como você não tinha Essa velocidade de comunicação Que a gente tem hoje Cara mas isso que me incomoda Porque tinha isso Na época do Bruxa de Blair Eu entendo a gente cair nisso Mas daí Dez anos depois Caem de novo Quando sai a atividade paranormal E um monte de gente Cai no marketing Que é praticamente o mesmo É Mas as pessoas Porque o pessoal Continua sendo de fato Você tá esperando muito das pessoas O pessoal ele quer acreditar Obrigado Marcelo Essa é a frase cara Entendeu O pessoal ele quer acreditar É I want to believe Exatamente Mas aquele notícia que é bom Não volta I want to believe Não volta Eu quero aproveitar E puxar um filme também Que eu vi Cara eu vi essa piada Que é bem antigo De terror Que eu achei muito bom Achei muito legal a ideia Que é o VHS Eu não sei se alguém já viu já E o Game High School VHS Não É aquele ali ó VHS Eu fico ofendido De você falar que é antigo E o filme é de 2012 E ele é antigo mano Que ano que vai estar 2012 tem 6 anos 2012 não é antigo cara 2012 o Vitor não tava nem vivo 2012 não é antigo 1989 Que é aquele que o Márcio falou Beleza Viu que ele estava acabando Nessa época Depois ele acabou mais duas vezes É antigo Eu quero mais os momentos De eu falar de Reni Meitor agora Não mas é legal a história A ideia do VHS cara Porque são vários Pequenos filmes de terror Feitos por diretores Tipo Cada um o diretor fez E eles eram uma coletânea Daí dentro de uma história Tipo Pra juntar tudo isso E é bem da hora Você vê a diferença dos filmes cara Tipo Cada um tem uma história Uma ideia Lógico que tem uns que se destacam Muito mais que os outros Tipo São bem perceptíveis São tipo Vários curtas Sim São vários curtas É bem legal Cara Bem legal Tipo Tem mais de Um VHS se não me engano Tipo Tem o primeiro VHS Que é muito bom O segundo é muito bom também Tipo Os dois tem duas histórias Que se destacam bastante E o terceiro que é o viral Eu nunca vi E tem essa mina Com essa buceta na cara Que é a coisa mais horrenda Que eu vi na minha vida Saúde mais É então Ela tá chupando um cara Essa hora Isso daí é frieira Passar uma pomadinha Pomada? Mas irmão Tem que passar uma lima Nisso aí Passar uma Pomadinha É Uma hipoglose Pera aí gente Tem uma pessoa do Pará Querendo lidar Passa um nebacetinho Segundo o pessoal do Pará Você joga limão na frieira Ó Dá 10 Passa na bucetinha Nossa Só e o Márcio já Passa na bucetinha Ah não Ele falou Passa nebacetinha Uma pomada É nebacetinha E põe uma gase Ali que tá Uma gase E um grampeador Igual do filme turista Isso E é legal que De 10 em 10 anos Tentam fazer remake Das séries clássicas De terror né Dos filmes clássicos Sexta-feira 13 Halloween Ou Já teve Agora Agora o Halloween Eles estão Dando um remake Reboot Na verdade Como se Eles ignoram Tudo Tudo menos o primeiro filme E tá fazendo a continuação direta O que é engraçado Porque o último filme Que Uns filmes anteriores Que é o O H20 Que é o Halloween 20 anos depois Já conta Ele voltando Pra assustar A Jamie Lee Curtis Isso Que sobreviu no primeiro filme Liga Não mas então Qual que é a brisa A Jamie Lee Curtis 20 anos depois Ela morre Sim Ela morre Mas ela morre de desgosto Literalmente Então Porque ela não quis mais participar Então E daí agora Ela voltou Sim Mas por que ela voltou Ela voltou Porque vai ignorar tudo Então Porque vão pagar Caralha Pra ela Obrigado Vamos fingir Vamos fingir Eu vi os trainers Desse daí Eu não tô com hype Eu tô com hype Porque eu gosto Mas eu sei que vai ser ruim Mas fez sucesso na bilheteria Então vai ter continuação Certeza Mas Porque é bem estranho Tipo assim Passou um puta tempo Como é que a véia Tá mó véia E o Michael Não tá tão velho E tá arrebentando tudo ainda É porque é o demônio A galera só quer ver de novo A mesma coisa De novo É E eles voltam Não E quando fazem uma coisa interessante Diferente Legal Estilo foi o remake Do Auro de Pesadelo O remake de 2012 2013 É Mas daí o Fred Parecia um alienígena Não não É um cara que foi queimado Ele não vai ficar com aquele nariz inteiro Igual era o antigo Você entende queimadura Eu entendo queimadura Eu tenho o braço totalmente torrado Ele E sem dizer que assim O remake do Auro de Pesadelo É legal porque Foi o roteiro original Que o Wes Craven Queria fazer na época E ele não tinha orçamento Então eles fizeram um filme de terror Do jeito que ele queria na época E na época não pôde fazer E mesmo assim o pessoal odiou Porque não era o mesmo Fred Canastrão e tosco Eu gostei Eu adorei esse remake Eu achei muito do Auro Eu só achei o Fred feio Pra caralho Mas que nem você falou Nenhuma pessoa queimada É bem feita Exatamente Eu entendo isso Um remake também Que eu gostei bastante Foi o Uma Noite Alucinante Uma Noite Alucinante Eu tô na minha estampada Um remake que eu gostei bastante Foi a Noite Alucinante 2 Que é o remake do 1 Do 1 Caramba Uma Noite Alucinante O 3 ali O Army of Darkness Eles são trash Pra caramba É demais Mas tem o charme Mas daí eles fizeram É Terrir É isso né O primeiro foi feito Sério Só que era tão tosco Que o pessoal riu Deu a volta né O Sam Raimi Decidiu refilmar A mesma história Com até o mesmo ator Caramba Só que de um jeito Totalmente Escroto Escroto Pra ser engraçado E daí o terceiro Que ele volta Na Idade Média É pior ainda Ele dá a volta né Tipo Cara Mas o Army of Darkness É demais Tem a mãozinha Evil Ash Falando em Ash Evil Dead É isso que a gente Tá falando Então Exatamente Evil Dead Então Aí teve É do que a gente Tá falando Então fala E aí teve o Meu Deus O remake mais recente De lançar uma versão Tipo Série Vamos falar sério Série de Evil Dead Sim A mesma ideia Da cabana E do Necronômico E tal E é um dos filmes De terror mais legais Dos últimos anos É porque o que mostra É pesado né Pesado pra caralho A cena dela cortando A língua no meio Mano É tudo muito louco Eu adoro Mano A parte da motosserra Do final do filme Vai tomar no coelho Que lá é lindo Não fez tanto certo Porque novamente Os fãs não gostam Quando mexem na coisa Mas Mas pros fãs dos antigos Teve a série do Evil Dead Que durou três temporadas Tem na Netflix É tem Do Ash veião A gente assistiu um episódio Ash vs Evil Dead É Eu quero continuar assistindo Mas não tive tempo ainda Cara Você tem que entrar Você tem que entrar na vibe Esse filme de terror Esse negócio mais trecheira Tipo Você tem que ter aquela Supersão de descrença Do tipo Largar Tá ligado Tipo Não Eu vou aceitar Essa ideia É não Essa ideia Tipo Normalmente Você tem que embarcar Numa ideia meio zoada Pra curtir o tesão Desses filmes Tem uma mulher que fala assim Ah mano Só é meio bosta É meio Sei lá Parece meio bobo Tipo Não cara Você embarca no rolê É divertido Se você Pegar a piada Você Se diverte muito É Sei lá É um negócio que depende E é muito na vibe da pessoa É igual os zumbis da neve Os zumbis da neve Os zumbis da neve São zumbis nazistas Nazistas Não vi isso não Dead snow Os caras vão na Esquiar Eles vão esquiar Num lugar bem isolado Eles acham a cabaninha Meio furreca ali E no porão Dessa cabana Eles acham o tesouro nazista Eles pegam e tiram As moedas Pô Vamos dividir aqui E no que eles tiram isso Os zumbis nazistas Os zumbis nazistas Começam a voltar Você nunca ouviu falar Isso é Não graças a Deus Isso é mágico É lindo Piratas do Caribe A maldição do Pérola Negra Só que no O que que é isso cara Dead snow Esse filme fez um bom sucesso Na época Aí tem Bizarro É e tem o comandante Isso me lembra O mistério da cabana Que é o filme de terror Mais engraçado É muito bom Eu não sei qual é esse O mistério da cabana É aquele que é uma homenagem A todos os filmes de terror Já feitos da história Porque é a brisa Não é a brisa Que eles vão pra cabana É a adaptação daquele E daí tem tipo uma bosta Pro sacrifício pros deuses É a adaptação daquele livro O segredo da cabana Manipulando o final de semana deles Pra eles morrerem De uma central de comando Nível NASA Cara, mas é isso Eu ia falar que tem um filme de terror Que eu nunca assisti Eu tenho vontade de assistir Eu queria que vocês me falassem Se eu deveria assistir Olha os famintos É bom É bom É legal É divertido pra caramba Deepers Creepers 1 Bom 2 Sai da linha E é muito bom 3 Jesus Teve o 3 já? Eu não assisti o 3 Porra, eu tenho que ver isso Ou atropela, desatropela, atropela, desatropela, desatropela, atropela, atropela Vai Vitor É horroroso Vitor Acho que a gente deveria se reunir e assistir Deepers Creepers junto Nossa, não Eu fecho E só queria falar uma coisa só Se você estiver andando de carro Depois que um cara tentou tirar você da estrada Buzinou Tocou o terror Quase comeu o seu cu Com uma caminhonete gigante Enferrujada E você vê essa pessoa misteriosa Que parece o Undertaker Jogando assim Coisas que parecem defuntos No porão de uma igreja Por uma tubulação de fora Você não vai lá Ver E pedir pra tua irmã Segurar suas canelas Pra você entrar metade do tubo e ver o que tá acontecendo Você só vai embora É isso, obrigado É muito específico Mas é um conselho muito bom Fica a dica Eu não quero dar indireta em ninguém Mas fica a dica Já aconteceu comigo Só que eu não tinha irmã Esse filme eu acho um lixo Nossa, cara Mano, então falando em filme que você vai adorar Tipo, pânico na floresta Pânico na floresta É da hora Isso E tem os caras que fazem Faz aí, Vitor É aquele que os caras vão fazer Whatsapp Isso é bom Whatsapp Eu acho que eu já assisti Mas eu não faço ideia do que você tá falando É que tem tipo os canibais na floresta É isso Então vamos lá Olha os famintos É de gosto mesmo Tipo É Vou ter que assistir Vocês já assistiram o Green Inferno Do Elie Root Ah, Elie Root Que é dos canibais Que os caras caem com o avião na floresta Eu tô ligado desse filme É que o Elie Root Ele apela bastante Você já pediu tantos filmes Eu não vou pôr Ele tem que terminar o podcast E Toxic Avenger? Entra lá nesse mundinho Não, Toxic Avenger é outro nível Não é pra ser nada disso Mas enfim E Babadook Que todo mundo fala que é mais legal Eu não gostei Babadook é uma bosta Ah, é É um terror, cara Eu assisti com a minha namorada E mano A gente ficou muito assustado, velho Tipo, aquela criança Gritando Aquela criança se perneando Aquela criança que não para quieta Cara, dá medo É um filme que é feito Como propaganda Pro camisinha Você falou Nossa, isso foi bom Você falou que sua namorada E você ficaram com muito medo Mas por que o Victor Não ficou com medo, então? Ah, porque o Victor É essa criança Esse identificou muito Me senti um filme de terror Gostei É, o Babadook é meio Ah, e dessa E teve várias séries Que tentaram também Trazer o gênero de terror De volta, né O American Horror Story Tem temporadas muito boas Tem temporadas bostas É, eu fui ameaçado Por pessoas assistirem O American Horror Story O Scream é uma boa série Slasher Scream é interessante Qual que é a série Que o cara tem um Um carro O nevoeiro Tá sentindo, irmão O nevoeiro chegando aí? Qual que é a série Que o cara tem um carro Que ele tem que Alimentar o carro Cristino, que é o assassino Tem um episódio Do Supernatural Que tem essa ideia Qual que é a ideia? Não, mas é uma série Eu não sei se Chega a ser terror Se é trash Qual que é a ideia? É tipo um apocalipse E os carros Ah, não É um filme isso daí Ah, não Era uma série Da sci-fi Muito ruim Que eu lembro Que eu cheguei Eu descobri essa série Por causa do Slings em série Inclusive No calendário de séries Mas é terror ou não? Que é um futuro Pós-apoclipto Em que eles usam sangue Pra É, e o carro Tipo o carro Se alimenta É do sci-fi Então provavelmente É um trashzão bosta Nossa, que loucura Isso é reanimador Eu acho que a gente Devia assistir isso Eu ouvi falar Eu não lembro Qual que era o nome Disso daí Se o Fabrício Lembrar Não, mas é uns Trash mais maluco Tem uns trash meio cyber Que passavam na manchete Um filme muito louco Dessas coisas Maluquinhas E tinha tipo Killer Clowns For Outer Space Ou o Cristino mesmo Que eu ouvi É um clássico O Cristino É demoníaco, cara Mano, o Cristino O carro assassino Por um momento Deixa a trecheira de lado Analise com os olhos De um perito É uma bosta Mas é legal Essa série chama Corrida Sangrenta Blood Drive Acho que é isso mesmo E depois eu vou Pôr no trailer Pra gente ver aqui Que é bizarro E qual que era o Falando em carro Aquele com caminhão Seguiu o cara O Jeeper Creeper Jeeper Creeper Que o cara vai pegar Olha só Mendes Olha só Mendes Isso Que tem o cara do caminhão Bem, tem o cara do caminhão Não é o cara do caminhão É o caminhão Que é o caminhão Na verdade No motorista não aparece Que é só o caminhão Acho que é do Spielberg Antigo Cristine Não é Não lembro desse filme não Só lembro do Cristine De carros assim Enfim Mas Fala que viu e não viu Cara eu já vi esse filme Eu já vi isso Mas eu não tenho a menor ideia De nome nem Não esqueci o Nem que hora que eu vi Isso de madrugada no globo Terror na estrada Alguma coisa assim Enfim Mas tinha o caminhão Sem motorista Não O caminhão Acho que você viu o braço Do motorista É tipo Mas você nunca tinha a cara Não tinha a cara dele Morte perde carona Sei lá Qual que é bosta Caraca Não mas era o nome assim mesmo Com banho do terror Não era com banho do terror Não Senhora É o nome dos Power Rangers Esquido com banho do terror Parecia Não sei aqui Depois vai ter que procurar Não Depois a gente vê Mas enfim Mais alguma coisa Pra encerrar É esse caminhão Nossa senhora Não Prefiro o caminhão Que persegue Demonic Driver Steven Spielberg Pode ser Como que é em português Drive Angry Não Em português Sério Como é que é em português Drive Angry Nossa mano É tão bom Que não surge nada Parabéns Spielberg Ah tá É Duel Chama O filme Dirigido pelo Spielberg De um caminhão É esse mesmo Um assassino pelas costas Ou no Brasil encurralado Portugal é um assassino pelas costas Muito bom Assassino pelas costas Em BR encurralado Encurralado Que é quando você Cai de bomba no chão Enfim No chão de chapisco Mais alguém? Alguma coisa? Acho que só né Não Eu só queria recomendar aí A série nova Netflix Que eu peguei pra assistir hoje Assistir 5 episódios Que é a maldição na Casa Rio Na Casa Rio Não é Casa Rio Acho que é Rio Que é The Haunting of the Hill Minhoca 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 Contando a história dele E tendo flashbacks Da época da casa também E como isso meio que afeta eles Hoje em dia Eles ainda veem assombrações Tudo e tal E o jeito que é contado A série é muito boa E os sustos são bons também São bons pra caramba E é muito bem feito É bonito pra caramba A direção A arte E assusta de verdade É bem legal Claro que eu não fico usando Tanto de jumpscare Usando um terror bom mesmo É um terror legal Tem um jumpscare Mas Não tem uns ou outros A história em si tá Boa Boa pra caralho Invitada da hora Mas é isso então É isso aí Acabamos aqui o Nosso programa Ah que triste Que triste Bota a música do Gil Gomes No final lá Na verdade Gil Gomes morreu Morreu infelizmente Gil Gomes Passou dessa Para uma melhor Gil Gomes Manda um abraço Ou não Ali e agora Aqui e agora Ali e agora Ali e agora É ali e agora Agora Tá certo Entendi a piada meio Meio tarde Meio tarde É Mas valeu pra encerrar Do clássico Gil Gomes Falando sobre o Sobre o Barrinca do parque Nossa Começa não Não falava Plutônio 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 Césio Por favor Ó ninguém tinha falado Do grande césio Do césio Era uma garota Amigo nosso Césião Césião Ela andava Pelo parque Eu não sei Eu percebi Césio Certa noite Brincadeira bombona Pelo amor de Deus Falou gente Tchau Adios Adios Arriveder-te É isso aí Falou Despeça Um microfone Country roads Take me home To the place I belong West Virginia E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.